Os professores ocuparam as dependências da Assembleia Legislativa. A categoria ainda em greve tenta barrar um projeto que ainda vai tramitar na casa. É um projeto que destrói ainda mais a carreira dos profissionais de educação. Se uma diferença era de 20 reais, passa a ser de 4 reais. Então, pedimos o apoio dessa casa, que analise as consequências desse projeto, porque o que o governo está fazendo com a classe é um total desrespeito à nossa categoria e a categoria não pode sair dessa greve, não podemos recuar com esse projeto que o governo está mandando para esta casa. Segundo a presidente do Cinti, o projeto só beneficia professores classe A. O projeto só beneficia poucos professores, que é o classe A, 1.451, mas destrói a carreira quando sai de uma diferença que é de 20 reais de um nível para outro, passa a ser de 4 reais. O policiamento na casa foi reforçado, mas o movimento aconteceu de forma pacífica. Os manifestantes conversaram com os deputados para que o projeto não seja aprovado.